E aí Não é isso, não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Quieto! 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 Já vou embora! Quieto! Tasteie! Não é isso? Não é isso? Não é isso? Beame! Emerald! Não é isso? Não é isso? Não é isso? Jumbo Wave! Não é isso? Não é isso? Não é assim, não é. Vamos ver se você derrubar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.